Bom, falar desse carro para mim é como falar da realização de um sonho realmente. Eu sou o Fernando, sou aqui da capital paulista, eu trabalho na indústria farmacêutica, sou proprietário desta lindeza aqui, é uma Ford F100 1959. Eu estou há muitos anos já reformando esse carro, comecei esse projeto há muitos anos, e minha paixão por carro antigo vem desde que eu era muito moleque, muito pequeno, incentivado pelo meu pai, que também sempre gostou muito de carro antigo, eu acabei pegando o vírus do ferrugem com ele. Eu conheci o Nando através de um amigo em comum, depois de muitos anos tentando reformar o carro, passando por muitos lugares, um amigo me apresentou à oficina Nando S.A. em Cascavel. Eu fui para Cascavel conhecer os projetos, e quando eu cheguei logo de cara, eu fui recebido realmente como membro da família, e eu percebi que eles tratavam cada cliente como um cliente exclusivo, cada projeto como um projeto único. Eu percebi logo de cara que era um pessoal que se atualizava muito, modernizava muito os carros, participavam de feiras fora do Brasil, e trazia para a gente aqui o que tinha de mais moderno. E eu fiquei muito feliz com o que vi, entreguei meu carro sem preocupação para eles, e a partir daquele momento eu não me preocupei mais com latoeiro, com elétrica, com motor, com preparação em si, com adaptação, foi tudo feito lá por eles. E hoje eu estou aqui para dizer que eu estou muito satisfeito com essa caranga aqui. Nando, Cris, Eric, Amanda, família Nando S.A., funcionários, valeu! Vocês fizeram parte de um projeto, a realização de um sonho na minha vida, na vida da minha família. Valeu mesmo! Fim inicial, só veio o motor para a gente montar aqui, que era um Ford 202, o motor todo roletado, né? Na época o cliente queria fazer injetado, a gente passou uma admissão que foi a Ido Brook Pro Flow, né? Hoje ela nem é fabricada, mas Ido Brook acho que nem fabrica mais, se eu não me engano. Então o distribuidor específico, que eu acho que é o Melody, o único que entra com essa admissão é o Melody, que foi uma dificuldade muito grande que a gente conseguiu na época, porque a admissão ela sai o pescoço para frente e fica bem em cima do distribuidor. Nós não conseguimos colocar tampa no distribuidor, nem o distribuidor não entrava. Nenhum MSB, nem o original. Aí a gente procurou o Rafa lá nos Estados Unidos, deu uma mão para nós, aí conseguimos uma peça que tinha, o cara tinha no estoque, sei lá o que que era, e acabou dando certo essa peça aí. Na época era o lançamento da NG Pro, ela estava usando uma NG Pro S8000, e na época a gente terminou de montar esse motor, a gente funcionou ali na bancada, e a gente levou na inauguração da nova sede da NG Pro, que é onde é hoje, né? A gente funcionou com essa injeção no cabalete, levamos para lá. O motor estando pronto então, a caminhonete ficou pronta, a finilaria e a pintura, que não foi feita aqui, foi feita em Curitiba, e quando chegou para nós, como ela estava a finilaria pronta, a gente começou com o que precisava ser feito. Não tinha nada, tivemos que fazer tudo, só estava a lata. A gente tinha freio, não tinha suspensão, a gente usou uma, o cliente queria uma suspensão a ar, a gente colocou uma suspensão a ar, foi feito todo o sistema de mangueira prensada, foi usado dois reservatórios, dois compressores, freio a disco nas quatro. A suspensão, o início ficou meio dura a suspensão, a gente arrumou as outras bolsas, que ficou um pouco mais macio, o cliente poder rodar um pouquinho melhor. Aí foi feito toda a linha de freio, que não tinha, foi feito o sistema embutido embaixo do painel ali, que fica as pedaleiras, as pedaleiras, todas as pedaleiras ali ficam embaixo do painel embutidas. Ela usa rodas ARA22, da Detroit Steel Wheels, são rodas americanas, não é aquelas cofras que tem aqui, é ARA22, então ela é original. A elétrica, a gente acabou desenvolvendo umas caixas de releio fuzil, a gente mesmo produziu aqui na oficina para ela, que ficou escondida ali na lateral, ali para a lama, embaixo do painel. Ficaram ali muito bem colocado, ficou um negócio muito bacana. De sistema de combustível, a gente teve que fazer um, foi feito um todo no tanque inox para ela, em aço inox 304, né? Sim. Sistema de bomba externa. Aí teve o escapamento de aço inox. Quando a gente finalizou ela, foi feito um... A gente rodou com ela, pegou estrada, rodou na cidade. Feito um acerto fino no dinamômetro, a gente passou ela até para dar uma conferida maior, que lá você pode acelerar à vontade. E já aproveitamos também para medir a potência, acho que ela deu em torno de 330 cavalos de roda. Ficou uma potência legal para o carro. E outra, aquela roda 22. A roda 22 e o peso daquela... Ela usa uma transmissão 5 marchas, acho que é uma T5. Uma T5. Uma T5. A tapeçaria foi feita aqui em Cascavela. Fizemos o burnout, claro, com a autorização do cliente. A gente acabou fazendo uma brincadeira aqui na oficina. A caçamba dela, ela não tinha caçamba. Foi visado ao sistema de madeira plástica, que imita madeira. A caçamba dela, se você olhar assim, parece que é madeira, mas na verdade é um plástico, né? É uma madeira reciclável, né? Madeira que não é madeira. Foi feito um sistema pro step na caçamba dela. Como ela veio com uma roda a mais, uma roda 22 a mais, que está em cima da caçamba ali, foi feito um suporte, desenvolvido um suporte para deixar fixo em cima, com a calotinha, tudo bonitinho. Então esse vídeo que ele mandou pra nós, hein, né, mano? Olha o áudio que ele me enviou aqui. 102 vídeos, ele fez 102 vídeos pra mandar um pra nós. Pra mandar um vídeo pra nós, cara, não é fácil. Acho que é fácil, né? Às vezes a gente pega aqui na oficina, tem que trabalhar e produzir vídeo. Às vezes você tá focado ali, às vezes você esquece de passar alguma coisa pra vocês. Então assim, a gente não consegue detalhar tudo, tudo certinho, como é montado um carro, como é feito o projeto, que às vezes você fica focado no trabalho e deixa passar a questão das filmagens aí. E é isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente contou meio que resumido pra vocês como foi esse projeto. Se vocês quiserem saber mais um pouco da história dessa F100, tem alguns vídeos no nosso canal. É isso aí, mano. A gente só tem que agradecer mesmo os clientes que a gente tem conquistado, que na verdade se torna amigo com o tempo, faz parte da família. É, o Fernando que foi o... O Fernando da Branca. Da Branca que, na verdade, nos apresentou o Fernandinho, que hoje é proprietário da Azul. O Fernandão é um cara muito de gente boa também, um amigo nosso que tá fazendo alguns projetos com a gente. E o Fernandinho não tem nem o que dizer. Cara, 10, mano. E é isso aí então, pessoal. Obrigado por acompanhar o vídeo e até o próximo. Valeu. E aí